E aí galera, olha eu aqui de novo, sou o Cristiano Prata, muito prazer ter você aqui no meu canal e hoje é só pra acabar, pra mostrar um pouquinho de como acabou a minha viagem por Florianópolis, por Santa Catarina na verdade, no final, último dia, foi lá em Jurerê Internacional, uma praia ali tranquila, só pra tomar um banhinho, praticamente uma piscininha e depois um showzinho de Jorge Benjó pra finalizar com chave de prata. Se liga então como é que foi. Se liga agora nas imagens do Jorge Benjó. Se liga agora nas imagens do Jorge Benjó. Se liga agora nas imagens do Jorge Benjó. Música O país todo o cá de Aviso lá tudo bem E o seu ídolo nunca te levou O que é perdoa 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 Vem carnaval Acabar uma viagenzinha com o showzinho do Jorge Benjó, putz, nada mal, né? Se você gostou do show e também desse vídeo, lembra de deixar o seu like, acompanhe os vídeos que eu tenho feito aqui todo dia, tem um vídeo novo aqui no meu canal pra você. Amanhã eu te espero de novo pra contar mais uma dica de prata ou mais uma experiência minha sobre Eat, Travel e Smile. Pra você não perder nada, não se esquece, se inscreva bem aqui no canal. E amanhã eu tô de volta pra compartilhar aqui mais um vídeo com você. Até amanhã então, até já, um grande abraço.